Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos te amegar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos te amegar Vamos te amegar, mas eu moro, mulher Eu tô é pronto, viu, Lulinha? Ei, eu é bom demais Nossa, é currar, mano, amor? Pra dar mano, bicho E meus parceiros me ligaram perguntando Onde é hoje que tem faz? E desmantê-lo, onde é que vai gerar? Não sei onde vai ser, é só me acompanhar Sou bagaceiro, raiz e qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de sol E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de sol Vicente de calcinha Vicente de calcinha Vicente de floresta Vicente de floresta, aquele abraço Não sei onde vai ser, é só me acompanhar Sou bagaceiro, raiz e qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de sol E mesa cheia dinamia E pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de sol E mesa cheia dinamia E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de sol E mesa cheia dinamia E se quiser saber pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de sol Corte dinamia Ô, amor! Alô, bagaço Fernandes! Vaqueiro velho! Pra você escutar aí, viu? Ô, vinda, diga! Vaquejada, vinda! Alô, vinha o quê? Vídeos musicais! Você tá bebendo, entrou de esquina aqui para que haja dose Pra quem já quebrou a cara Você tentou acertar com a pessoa errada Fez tudo pra nada, em troca levou o troco Amou por dois e sofreu em dor Mas você não merece sofrer de dor Vê se não volta, não volta pra ele Coloca alguém no coração, ele no lugar dele Posso ser com a maia desse beijo aí que não é meu Tô pra fazer raiva, morta pra esse esse que ele perdeu Vê se não volta, não volta pra ele Coloca alguém no coração, ele no lugar dele Posso ser com a maia desse beijo aí que não é meu Tô pra fazer raiva, morta pra esse esse que ele perdeu Você tentou acertar com a pessoa errada Fez tudo pra nada, em troca levou o troco Amou por dois e sofreu em dor Mas você não merece sofrer de dor Vê se não volta, não volta pra ele Coloca alguém no coração, ele no lugar dele Posso ser com a maia desse beijo aí que não é meu Tô pra fazer raiva, morta pra esse esse que ele perdeu Vê se não volta, não volta pra ele Coloca alguém no coração, ele no lugar dele Posso ser com a maia desse beijo aí que não é meu Tô pra fazer raiva, morta pra esse esse que ele perdeu Lá quem também se apaixona, fala de amor Segue o Lulinho falando de amor Apaixona, apaixona Tua saudade já não é tão forte A tua voz me passa a incerteza Tu tem certeza que quer ir embora Se for já sabe que não tem mais volta Dessa vez, qual será a desculpa e sua rapada que cê vai usar Dessa vez, fica logo consciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar na minha vida Se der saudade não vou recair O recomeço é sua partida Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar na minha vida Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Eu vou cuidar de mim De mim Aquilo é diferente esse meu Brasil Dessa vez, qual será a desculpa e sua rapada que cê vai usar Dessa vez, fica logo consciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar na minha vida Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar na minha vida Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Agora eu vou cuidar de mim Agora eu vou cuidar de mim A lua com certeza está de prova Nas noites vem claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites vem claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil te esquecer E se a lua soubesse falar Eu iria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri Quando eu me perdi Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar pra mim A lua com certeza está de provar Nas noites é claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil te esquecer Olha que a lua com certeza está de provar Nas noites é claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil te esquecer E se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri quando eu te perdi Lua de lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim Chorando, chorando, chorando Olô A encalhada se casou E a casada separou Oh, oh, oh Aqui tudo mudou Ela perdida se acertou E a certinha se perdeu Mas o que foi que aconteceu Sucesso maravilha Tudo mudado É o nome da moça Ô bagunça E vai Aqui tá tudo diferente Já não tô entendendo nada Família da minha ex Parece que tá bagunçado Cachaceiro da minha rua Casou com minha cunhada Minha sogra separou São limpo nas raquejadas Fura que pariu Tudo tá mudado Aqui tá tudo bagunçado A minha ex se converteu Padre João se embriagou E meu tio foi perdoado Eu disse Fura que pariu Tudo tá mudado Aqui tá tudo bagunçado A minha ex se converteu Padre João se embriagou E meu tio foi perdoado A encalhada se casou E a casada separou Separou Aqui tudo mudou Ela perdida se acertou E a certinha se perdeu Vixe, meu Deus O que será que aconteceu? A encalhada se casou E a casada separou Separou Olha que aqui tudo mudou Ela perdida se acertou E a certinha se perdeu Olha, meu Deus O que será que aconteceu? Sucesso, maravilha Só que o maravilha comporçou Repertone o top Aqui tá tudo diferente Já não tô entendendo nada Família da minha ex Parece que tá bagunçado Cachaceiro da minha rua Casando com minha cunhada Minha sogra separou Só me nasa queijada Eu disse Fura que pariu Tudo tá mudado Aqui tá tudo bagunçado A minha ex se converteu Padre João se embriagou E meu tio foi perdoado Adeus se fruta que pariu Tudo tá mudado Aqui tá tudo bagunçado A minha ex se converteu Padre João se embriagou E meu tio foi perdoado A encalhada se casou E a casada separou Aqui tudo mudou Ela perdida se acertou E a certinha se perdeu Vixe, me mandei O que será que aconteceu? A encalhada se casou E a casada separou Aqui tudo mudou Ela perdida se acertou E a certinha se perdeu Bora meu batera O que será que aconteceu? Essa história é o top Pesá que o Maravilha não quiser Depois que você chegou Meu coração tá em paz Eu acho que esse amor Não vai se acabar Mas vai ser eu e você Vivendo esse O nosso sonho de amor tão lindo Eu e você Vivendo esse O nosso sonho de amor infinito E quando a velha ser chegar Eu vou estar aqui Eu vou estar aqui O nosso amor eu vou cuidar Me dedicar a ti Oh meu amor eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Vem ver o resto dessa vida contigo Separa sempre o seu melhor amigo Dá minha mão pra você segurar Eu vou te amar Eu vou te amar Mulher E depois que você chegou Meu coração tá em paz Eu acho que esse amor Não vai se acabar Mas vai ser eu e você Vivendo esse O nosso sonho de amor tão lindo Eu e você Vivendo esse O nosso sonho de amor infinito E quando a velha ser chegar Eu vou estar aqui O nosso amor eu vou cuidar Me dedicar a ti E oh meu amor eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Te amar Oh meu amor eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Te amar Vem ver o resto dessa vida contigo Separa sempre o seu melhor amigo Dá minha mão pra você segurar Eu vou te amar Oh musical apaixonado Oh musical apaixonado Colocão especial Piseira Galeri Hits do momento Minuto da música Lina da música Oh boa Oh boa E seguindo ali Falando de amor Com os fracês apaixonados Ui A metadeira do saqueira Eu vou te amar A gente acorda cedo Tá sempre atrasado E às vezes esquece de agradecer Pelo ar que respira Pela sua família E tudo que realmente importa Por que você não liga Pra aquela pessoa E fala Eu te amo Uma hora a gente aprende Que pra ser feliz Nem precisa de tanto E do que adianta Ter o mundo inteiro E não ter um canteio Pra chamar de lá Do que adianta Fama e dinheiro Vem quem começou comigo Não me acompanhar Do que adianta Ter o mundo inteiro E não ter um canteio Pra chamar de lá Do que adianta Fama e dinheiro Se quem começou comigo Não me acompanhar Peguei um erro A gente acorda cedo Tá sempre atrasado E às vezes esquece de agradecer Pelo ar que respira Por sua família E tudo que realmente importa Por que você não liga Pra aquela pessoa E fala Eu te amo Uma hora a gente aprende Que pra ser feliz Não precisa de tanto Do que adianta Ter o mundo inteiro E não ter um canteio Pra chamar de lá Do que adianta Fama e dinheiro Se quem começou comigo Não me acompanhar E do que adianta Ter o mundo inteiro E não ter um canteio Pra chamar de lá Do que adianta Fama e dinheiro Se quem começou comigo Não me acompanhar Se quem começou comigo Não me acompanhar E cada ideia de São Francisco É o meu lugar Queria ser só aquele drelo ali Daquela vaquejada Eu queria ser Se eleitor de drela Pra viver em sua boca Em toda vaquejada Eu soube era ser Aquela fivela Pra passar a noite toda Agarrado dela Moreira serena Da cor do pecado Me deixou no chão Sem cair no cavalo Eu senti amor Sem fazer amor Oh, 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 oh Deixa eu ser sua prisão Sua fuga Na calmaria Loucura Quero amar você Deixa eu ser a lenha Da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Deixa eu ser sua prisão Sua fuga Na calmaria Loucura Quero amar você Deixa eu ser a lenha Da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Eu queria ser Se eleitor de drela Pra viver em sua boca Em toda vaquejada Eu soube era ser Aquela fivela Pra passar a noite toda Agarrado dela Moreira serena Da cor do pecado Me deixou no chão Sem cair no cavalo Eu senti amor Sem fazer amor Oh, oh, oh Deixa eu ser sua prisão Sua fuga Na calmaria Loucura Quero amar você Deixa eu ser a lenha Da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Deixa eu ser sua prisão Sua fuga Na calmaria Loucura Quero amar você Deixa eu ser a lenha Da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Oh, oh E não é só prazer Oh, oh Lo é só prazer Coração, nem ouvi o que eu falei Prometi não amar ninguém, falhei A culpa é do sorriso lindo, do cabelo grande, curva o violão Malvada me pegou de jeito, me laçou com seu beijo Será que é amor? Galega dos beijinhos de velho Me derrubou do cavalo, da cama me levou pro céu Tu tirou o vaqueiro dessa vida louca e prendeu no seu quarto Galega dos beijinhos de velho Me derrubou do cavalo, da cama me levou pro céu Tu tirou o vaqueiro dessa vida louca e prendeu no seu quarto A culpa é do sorriso lindo, do cabelo grande, curva o violão Malvada me pegou de jeito, me laçou com seu beijo Será que é amor? Galega dos beijinhos de velho Me derrubou do cavalo, da cama me levou pro céu Tu tirou o vaqueiro dessa vida louca e prendeu no seu quarto Tu tirou o vaqueiro dessa vida louca e prendeu no seu quarto Tu tirou o vaqueiro dessa vida louca e prendeu no seu quarto Alô, Rui, do cavalo, da cama me levou pro céu Já são quatro horas da manhã e eu aqui Nesse mar sofrendo por essa mulher Isso dói demais, isso não tem fim Mas eu sei que eu não estou sozinho nessa Olho para o lado, vários com mesmo semblante Então quem souber de alguém ajuda aí Vamos nos unir Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Bêbado e apaixonado Marca aí nos comentários Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Bêbado e apaixonado Marca aí nos comentários Pra quem foi marcado tem o cupom pra beber liberado Alô, Geraldinho Já são quatro horas da manhã e eu aqui Desse bar sofrendo por essa mulher Isso dói demais, isso não tem fim Mas eu sei que eu não estou sozinho nessa Olho para o lado, vários com mesmo semblante Então quem souber de alguém ajuda aí Vamos nos unir Vamos nos unir Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Bêbado e apaixonado Bêbado e apaixonado Marca aí nos comentários Pra quem foi marcado tem o cupom pra beber liberado Quem nunca sofreu Quem nunca sofreu, hein Marca aí nos comentários E segue o Ilorinha O nome da minha top é Ventes O nome da Tapa Jofa do Sol Lança com o Raimão, amor Opa! A metaleira do Zaque A metaleira do Zaque